Fala pessoal, bem-vindos ao vídeo e um alerta de spoiler porque hoje no dia 5 de abril de 2022 finalmente ficou disponível no PTS o conteúdo da fase 7 de SnowRunner que a gente tá aguardando porque não temos conteúdo novo no SnowRunner desde dezembro, beleza? Então, um outro aviso também que só é possível visualizar o conteúdo novo, tá? Ainda não está jogável, não dá pra jogar nada, nenhum desses conteúdos, não dá pra jogar no mapa novo, nem usar os caminhões novos, mas a gente consegue visualizar os dois e é isso que eu vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Enquanto não fica disponível pra jogar. Então, assim que a gente carrega aqui a tela de entrada, o papel de parede já mudou, a gente já consegue ter aí uma visão aí bem geral, né, da questão da competição que estão trazendo aqui para SnowRunner, a gente consegue ver uma área aí de boxes, né, de toda a mecânica, etc., tendas, tipo um fim de pista, né, a gente consegue ver uns balões voando aí que me remete força, sem críticas, sem nada, mas apenas me lembra porque tem força, tem isso, né, então temos aí mais cores também no jogo, né, junto com essa questão de pistas, um grande rio lá no fundo, um barco lá no fundo, um drone voando também, eu achei bem legal, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora, pra ver, é mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, eu vou carregar um save meu aqui, tá? E pra gente vai lá na opção de mapa global, onde a gente consegue trocar de mapa, pra gente ver o que que ficou disponível nessa primeira atualização. Lembrando que PTS é um ambiente de testes, tá? Então, pode acontecer bug, pode acontecer de travar, tudo que está aqui está sujeito a mudanças, porque ainda está em desenvolvimento. Então, se eu apertar o Y aqui pra gente carregar o mapa global, esses foram os dois últimos mapas disponíveis em dezembro, tá? E esse é o que vai chegar aí, talvez aí, maio, depois que toda essa fase de teste passar. Por enquanto, somente um dos dois mapas disponível pra visualizar aqui nessa tela de escolha e carregamento de mapas, o único mapa disponível aqui, pelo que está aparecendo aí na tela, chama-se Moinho em Chamas, tá? Não tem muita informação de carga ainda, não tem muita coisa, mas a gente consegue ter uma ideia até pela foto desse mapa de um dos dois caminhões novos, na verdade, um caminhão novo e um outro batedor que está chegando junto com esses dois mapas, baseado no Tennessee, nos Estados Unidos. E vocês também já puderam reparar que não tem nada de neve, é lama pura, beleza? Então, é isso que está aqui, e pra gente poder visualizar os dois caminhões novos agora, eu vou voltar para o menu principal, eu vou lá na aba de navegador de mods, tá? E eu vou selecionar o Y aqui, apertando mais, vou escolher aqui selecionar o mapa e campos de provas de verão, tá? Esse é um mapazinho aí que a gente pode colocar vários veículos aqui e testar algumas coisas, tem ferramentas de desenvolvedor e etc, beleza? Isso, se eu não me engano, está disponível somente no PC, mas o que eu vou fazer aqui é mover a minha CK 1500 para a garagem para a gente vir na loja de caminhões e conferir os dois veículos novos que estão chegando nessa fase aqui, beleza? O primeiro que a gente vai conferir vai ser o caminhão voltado para a corrida que eles estavam falando e que eu também coloquei aqui nos vídeos anteriores, essa informação, que é o Azov 43191 Sprinter, Sprinter que é de corrida, né? Então, a gente não consegue nem comprar ele, tá? A gente não consegue fazer nada, mas se eu apertar X, a gente consegue ir para a prévia dele, tá? Então, está aí esse Azov voltado para a competição, para quem se liga também em Paris-Dakar vai saber que esse é o caminhão aí bem parecido com os que rodam lá no Paris-Dakar, né? Então, vamos olhar aqui a lista de opções que tem de configuração nele de motor. Então, ele tem aqui quatro opções de motor. O destaque, acho que vai para o primeiro que ele fala aqui, que é uma variante esportiva do Azov original, feita e pensada para a corrida. Então, quando chegar a parte de corrida, imagino que esse deve ser o caminhão, o motor mais próprio. Lá no peso-potência dele, ele vai para S+, né? Então, é um dos mais potentes. No momento, ele vem com esse Azov aqui, o AM815,3. E tem mais esse outro aqui também, que melhora também a durabilidade dele, mas o consumo vai lá para baixo. Deve beber muito mais, beleza? Então, aqui também, uma outra novidade que a gente já consegue ver aqui na lista de câmbio para esse Azov é o câmbio logo aí no início das opções, que é o câmbio de esporte, o câmbio esportivo. Eu imagino que deve ser um câmbio que deve passar as marchas mais rápido, porque no final das contas você está competindo, você não quer perder tempo em troca de marchas. Então, fora isso, o off-road, grande alcance, que é mais para estradeiro, ajustável, melhor para entrega de carga, etc. E o equilibrado, e a novidade que está vindo aí é esse câmbio, então, esporte. Vamos ver se vai ficar disponível também para outros caminhões. Não se sabe ainda, mas tem que esperar ficar disponível para jogar, para a gente poder ver. Suspensão de fábrica, ok. Aqui tudo certo. Há questões dos pneus aqui. Esses frisos, nesses pneus, nessa versão desses pneus mistos aí, me parecem novidade, se eu não me engano. Também temos essa opção, esse pneu a gente já conhece. Temos esse off-road aqui, esse pneu é muito bom. Temos esse outro aqui. Todos esses a gente já conhece. Eu acho que esses mistos aqui, esse primeiro, é, sei lá, a novidade para mim que está vindo junto com esse caminhão. Parte de guincho também, aqui sem novidades, a gente já conhece. Isso já está disponível no jogo. O snorkel dele, bem interessante. Nem parece snorkel, mas está lá mudando no topo do caminhão para vocês, as duas opções. Esse aqui ainda fica um pouquinho mais alto, então a gente pode literalmente dirigir com a cabine dentro da água, quase fazer um submarino. Então, não parece, mas aquilo ali em cima está fazendo o papel de um snorkel. E a questão de carroceria, sem opção nenhuma, tá? Isso deve ser voltado somente para a corrida no momento. Isso não é definitivo. Estamos no PTS. Tudo que vocês estão vendo aqui está sujeito a mudanças até que seja lançado, beleza? Então, questão de personalização no teto, a gente tem essas duas grades aqui que vão aí em volta para a proteção da carroceria e da lataria desse Azov. Eu gostei mais da segunda. Para-choque temos só esses dois. Esse aqui vai combinar, né? Esse aqui tem... É, que não combina com a cor. Bem legal. As personalizações ali em cima. E tem aqui essas viseiras aqui. Essa me remete a uma que já está disponível no Tata Phoenix. Que veio lá junto com a região Dom. A fase 5, se eu não me engano. E de roda que a gente tem de personalização. É isso. Pinturas. Nós temos a padrão aqui de todos os outros caminhões. Tá? E aqui começam as pinturas exclusivas desse caminhão. Então, eu gosto mais dessa daqui. Essa verde mais ou menos. Essa amarela ficou bem legal. E essa azul também ficou bem legal. Remete mais Paris-Dakar, assim como essa também. Beleza? Então, questões de pintura aí. Bem legal. Aqui as personalizações internas que a gente tem que completar aqueles testes. Para poder desbloquear. Tá disponível também. Deixa eu ver aqui. Os adesivos. Por causa dos adesivos eu consigo ver. A gente consegue ter uma visão melhor do interior aqui da cabine. Então, a gente consegue ver ali, né? O puta que pariu. Para o pessoal segurar, etc. Então, tá bem legal aí. Bem voltado mesmo. A cabine interior. Para a corrida desse Azov. Beleza? Do lado de fora aqui também está tudo certo. E também ali é adesivos no para-brisa. Voltando para o outro. Quem pediu fusquinha e snow running. Aí está para vocês. Tem um mix de fusquinha com Mini Cooper. Rombaja com Mini Cooper. Esse veículozinho parece ser bem legal e gostoso de dirigir, tá? Me chamou bastante atenção. Até mais do que o Azov, para falar a verdade. Eu gosto desse estilo de meio Mini Cooper, meio fusquinha. Então, de motor está aqui. O último motor vai lá para S+. Mais na relação peso-potência. Esse aqui também tem quatro motores disponível. Câmbio. Esse não possui o câmbio Sport. Só os câmbios que a gente já conhece. Snow running, estradeiro, ajustável de fábrica e etc. Não me parece ser... No momento que eu estou gravando esse vídeo. Não parece ser nada voltado para a corrida, mas ele lembra a corrida, né? Tem aí suspensão elevada, que ela fica bem elevada. Eleva bastante. Vamos ver como é que é a flexibilidade dessa suspensão. Questão de pneus. Estou vendo aqui, ó. Quando coloca pneu, troca a roda também. E vai aí pneu que lembra aí pneus. Pneus garrinha. Pneu de fusquinha. Bem legal, ó. Quando troca pneu, dá para ver que tem rodas diferentes ali que a gente pode usar. Está com bastante variação. Coisas frisos nos pneus ali novos. Vamos ver como é que cada um vai se sair. Esse aqui também eu já comentei no vídeo anterior que é novo, né? É novidade aqui em Snow running. E assim como os frontiers que a gente já conhece também. Beleza? A questão de guincho, a gente já conhece todos. A questão do bloqueio de diferencial. Esse aqui também diz que está apto, né? Snorkel também está aqui na traseira. Então dá para ir bem fundo também. Lembrando que esse mapa eles já avisaram. Eu vou botar uma foto dele aí também no final. Dá para ver que ele tem rio. Então a gente vai precisar de Snorkel. Porque deve ter trechos bem fundos nesse mapa. Para a gente atravessar. E tem personalização ali no teto dele também. Inclusive adiciona coisas na lateral também. Já farol de milha. Está bem mais ornamentado ali em cima. Para-choques ok aqui também na parte de trás. Dá para colocar ali os farol de milha na frente. Isso fica bem fusquinha na minha opinião. Temos para-choque ali na frente também. Cara, eu estou gostando demais das personalizações desse gore aqui. Parece uma versão aí russa de um fusquinha. De um acasalamento de fusca com Mini Cooper. E está aqui as opções de personalização. Gostei das opções de cores também. Vocês têm três cores no mesmo esquema de pintura. Então está bem legal. E dentro dele é fusquinha puro na minha opinião. Mas eu estou aí bem animado para poder jogar com esse novo batedor aí. Que está chegando para nós. Beleza pessoal? Bom, é isso. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui para o menu do jogo. Então, só lembrando mais uma vez. E eu vou aproveitar a oportunidade. Vou colocar agora uma foto desse mapa. Para vocês entenderem que essa fase 7 não vai ser só pista. A gente tem um rio. Vai ter entrega. A gente tem ali a questão do Zinor. Que eu tenho que atravessar a profundidade. Então, assim como na fase 6 a gente teve um plus. Um adicional da gente ter que reconstruir a nossa garagem. Para começar o mapa. Aqui eu acho que no final a gente deve ter pistas. Para a gente competir. E também é uma tempera. Mas principalmente para quem gosta de jogar multiplayer e co-op. Porque aí dá para fazer competição e etc. Bom, mas está aí uma primeira visualização. Um spoilerzinho dessa fase 7. Estou achando bem legal. Está com mais cores. Novo tipo de gameplay. E então, se vocês gostaram desse vídeo. Deixe um like. Se inscreva aqui no canal. Está todo mundo na gringa fazendo vídeo. E esse aqui é o primeiro canal português brasileiro. Trazendo para vocês de primeira mão. Sem churumelas oficial. Tudo traduzido para vocês. Beleza? Porque assim que ficar disponível e jogável. Vai ter live stream aqui no canal. Então, se inscrevam para vocês não perderem. Muito obrigado para quem ficou assistindo esse vídeo. Até agora. Forte abraço. Até a próxima. Fui. Tchau.